Let's go! O tipo não te sai e você vai não merece Se você só se proibir A entrada é que tu grita, ainda faz ser fomega Pode vir que a gente pega Coelho na cartola, é coisa do passando A moto agora é, é chifar o namorado A dança mulherada, o show vai começar Eu falo o samarim, vocês verem acompanhar Peri, 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 você é bolada Minha casa maraca, mas que você é só Peri, 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 você é bolada Minha casa maraca, mas que o nosso mundo é Luká Peri, 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 você é bolada Minha casa maraca, mas que o nosso meio noônio Peri, 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 você é bolada Minha casa maraca, mas que você é só Com cara de sabata Se você não A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.